Pai, caixa de água. Como é que você machucou a mão, Renatão? O que foi que aconteceu, pô? Meti a faca cozinhando, velho, no plantão. Acidente de trabalho, né? Puta que pariu, acontece, né? Mas foi um machucado feio, hein? Quantos pontos que foi? Rapaz, esse ano minha malhação... Esse ano minha malhação foi muito fuleira, velho. Primeiro foram seis meses de minha mãe terminar sem dormir, né? Aí depois de seis meses sem dormir, veio uma lesão dessa, uma merda dessa, que é 15 dias sem malhar direito, né? Puta, mãe. É foda pra caramba. E pior que não dá, né, cara? Impossível você segurar o peso, fazer lá. É impossível. Já machuquei a mão também, não cortando, de outro jeito. Mas não dá, machucou a mão já era. Não, você pode malhar a perna, né? Agora até você malhar a perna, até você malhar a perna direito, você vai suar com uma porra, e começa a arder, e aí inflama, não sei o quê, não é isso? Sem suar, meu irmão, não dá pra fazer nada. Eu malhei perna de brincadeira essa semana, mas se você começar a pegar pesado, meu irmão, porra, você começa a suar, suar, e vai parder, né? Não dá certo não, não tem como. Vai inflamar, é melhor esperar recuperar mesmo. Mas tá recuperando rápido, né? Você falou que semana que vem você vai voltar já pra... É, 10 dias, 10 dias, tira o ponto, né? 10 dias, tira o ponto. É isso, 4, 5 dias aí, não deu pra fazer nada, já comecei a malhar a perna, não é isso? No décimo dia, tira o ponto, voltava devagarzinho, não é isso? Bom demais, tá certo. Ô Renato... Tem alguma pauta hoje pra comentar a notícia, como é? Não, pior que não tem, eu não programei pauta nenhuma, eu só te mandei mensagem mesmo, perguntando se você podia participar, como você tava meio de boa aí, se aceitou, eu falei pra galera aqui, ó, vou chamar ele pra vir agora. A galera tava cobrando aí, falando, você não falou que ia chamar o 3800 pra participar? Eu falei, pô, tem que esperar, o cara tá... O cara poder vir aqui, né? Não é? Não é todo dia. Tem um dia lá que você tava de plantão... Tava de plantão, não, que você tava de folga, que você falou pra mim, e que você teve que ir lá... Porque os caras estavam invadindo a terra, né? Que você falou, você teve que trabalhar. Rapaz, tem umas situações que... Tem umas situações que realmente dá uma pena da porra da parte. Era o negócio de um... Era o negócio de um dano material. Na hora que você chega lá, bicho, a vida do cara é a propriedade. Os caras invadiram a propriedade, ele deu o teste, botou a galera pra fora na tora, voltaram no dia seguinte, ele botou pra fora de novo, e aí, na segunda vez, chamaram a polícia, a polícia apresentou ele por ameaça e... Agressão e ameaça, imagine. Os caras tão invadindo a sua casa, você dá pau nos caras, no invasor, e você é apresentado na delegacia por ameaça aí, como é? Não, é patético demais. Não dá o... Rapaz, esse país aqui não tem mais... É o poste mijando no cachorro. É literalmente isso. Pera aí, Natão, só deixa eu... Já tava na Constituição, já tava na Constituição, a Constituição diz que o fundamento e o limite da propriedade é a função social, e quem define a função social é o governo, então só tem propriedade quem ele quiser, nos termos que ele quiser, não é isso? Ah, é isso, pô, é aquele lance lá. Eu não tinha... Eu não tinha total noção disso daí que você falava. Na hora que Bolsonaro jurou lealdade eterna à Constituição, ele jurou a destruição, ele jurou ser inimigo da Bíblia, porque a Bíblia é contra a Constituição, né? Mas o cara jura obedecer a autoridade satânica, ele tá jurando combater a Jesus, não é isso? É, exatamente. Pô, o cara... Pra mim, o Bolsonaro, ele serve o sistema financeiro. Se você serve o sistema financeiro, você tá servindo o diabo, pô. Não tem... Não sei ter o sistema financeiro, não. Os bancos vão se foder, viu? Muitos bancos vão se foder. Como é que os bancos... Os bancos se deram bem na Venezuela? Os bancos se deram bem em Cuba? Na Argentina, lá, os bancos tão ganhando dinheiro? É isso, velho. Chega uma hora, meu irmão, que acabou... Não, só... Só continua lucrando realmente os bolichitos, que são os herdeiros, a galera lá, os filhos dos donos do país, né? Certo. Tem bilionário na Venezuela. Tem bilionário na Venezuela morando lá na Espanha. Tem bilionário morando em Andorra. Só que esses bilionários é tudo parente, primo, tio, filho dos ditadores, de Maduro, de... Não é isso? É, pra essa galera aí tá sempre bem, né? É, pro filho de Lula, pro Lulinha, pro filho lá do... Como é o nome dele? De Lula, como é o nome do Diceu. Esses caras, tá tudo sempre maravilhoso, não é isso ou não? Tá uma beleza. Esses caras, eles estão... Pois é, tá suave. É só pra gente, nós que se lasca mesmo, né? Nós e o trabalhador lá, né? Aqueles que estão... Não, mas... Mas já passou da hora, pô. A maioria da galera que tem menos de 40 anos não tem mais o que fazer no Brasil. Só se for fazer faculdade de graça, passa a ficar. Porque, tipo, bicho, eu fiz uma live outro dia com o Mr. Coelho, que é um cara que foi fazer faxina nos Estados Unidos com 17 anos. Ele com 28 já tinha 2 milhões de dólares. Trabalhando em obra e faxina, nem fez faculdade. Pronto, pô. Trabalhando, ó. É, outra pegada. Quando você vai... Trabalhando, não só trabalhar. Trabalhar e poupar, né? Poupar. E a questão é que, assim, o cara, ele se sente valorizado. Ele tá num lugar onde não vale a pena ser vagabundo, que é diferente aqui do Brasil, né? Que é o que você fala. O cara vai comprar um carro nos Estados Unidos, é um juro negativo, é 3, 4% de juro pra comprar um Corolla de um queto do preço que vai ser aqui. Vai comprar um Mac, um Apple, vai ser um terço do preço daqui, financia, não é isso? É isso, com certeza. Pois é. Ele financia tudo. Financia computador, financia carro, financia tudo com juros muito mais baixos do que ele consegue fazer empreendendo, né? Então, ele se enriquece endividando. Aqui ele se empobrece endividando, né? Puta merda aqui, cara. Tipo assim, qual que é a perspectiva que você tem pra enriquecer aqui usando a moeda aí do... A moeda diabólica e o real? Não tem como, pô. Não, só jogador de futebol político, não é isso? Jogador de futebol, político, artista. E são meganhas dos políticos. Se você for artista e detesta no governo, você não ganha nenhum contrato e quebra, não é isso? Exatamente. Mas mesmo pra esses caras que estão ganhando muitos milhões aí, mesmo eles trabalhando com essa moeda, eles também estão perdendo dinheiro, né? A questão é que até eles morrerem não vai fazer diferença porque é muito dinheiro, né? Se trata de muito dinheiro. Depende. Tem cantilionários. Tem caras que lucram muito. A dona da Marzine, Luísa, ela não tá ganhando com esses esquemas de juros subsidiados. Esses amigos do rei. Sim, com certeza. Porra, o que consegue dinheiro do NDS, do Banco do Nordeste? Não, aí é outra pegada. Porra, essa galera... E nem existe nenhum bilionário no Brasil que... Você acha que alguém constrói shopping no Brasil sem financiamento? Você acha que ele constrói um resort no Brasil sem financiamento? Aí é tudo 80% de dinheiro público, não é isso? Tá certo. Sim, com certeza. Só que pra isso ele tem que ser muito amigo do rei, não é isso ou não? Muito. O cara tem que... O cara tem que ser muito amigo... Ele tem que sentar no colo do rei, né? Eles sentam no colo. De todos. Tem que ser brother do prefeito, do governador e de gente no governo federal que agilize isso no BNDES, no Banco do Nordeste, no Alvará, na lei que vai passar que ele não vai pagar IPT um não sei quantos anos, não é isso? É isso, pô. Com certeza. Eu tava... A maioria da galera que assiste o seu programa entende que no Brasil não vale a pena ser honesto, não é isso? A galera entende isso já ou não? Ô, lógico. É. Muitos aqui estão... Entendem, muitos estão entendendo, mas tem uns ainda que são meio gado, né? Tem uma molecada aqui que fica na punheta o dia inteiro, é foda. Eles não entendem. Tem coisa que eles não entendem. Eles não querem entender. Mas... Só quem respeita a lei nesse país é classe média. Sim. Pobre rico não respeita a lei. Pobre não paga IPTU, pobre não paga energia, não paga não sei o que lá. Sabe que a lei não funciona pra ele. E o rico menos ainda, não é isso? Com certeza. Só quem submete a lei é classe média, é assalariado, não é? Com certeza. Eu tava falando aqui pra galera a respeito do juro negativo, né? Eu sempre fui um nacionalista. Eu me considerei sempre nacionalista, né? Eu... Eu sempre gostei das ideias do doutor Enéas. Eu defendo as ideias dele, projeto nacional dele e tudo, né? Inclusive, eu... Por exemplo, o Bolsonaro. Eu nunca acreditei no Bolsonaro, né? Nunca achei que o Bolsonaro ia ser capaz de fazer aquilo que o doutor Enéas propunha lá atrás. Mas a questão é que eu cheguei à conclusão que não vai ter como a gente colocar um cara lá que realmente use o Estado a favor do povo. A natureza das pessoas que estão lá no governo, segundo o meu ponto de vista, é aquilo que você fala. É satânica mesmo. O governo... A instituição... Mesmo que você bate todo mundo o anjo, a instituição é maligna. Não tem. Ela vai tentar sucumbir. Vai tentar. Tem um capítulo do Hayek porque os piores vencem as eleições. Os mais... As pessoas mais bandidas, mais violentas, mais agressivas, mais ousadas, são aquelas que vão investir mais e fazer tudo o que for necessário pra ganhar a eleição, não é isso? Claro, com certeza. Se pegar um cara aí, Xandão, se é o super Xandão, eu vou botar você pra ser senador. Qual é o seu Estado? São Paulo. Só que você vai ter que passar uma semana na Ilha do Epstein. Você vai? Você tá maluco, nem ferrando. Você tá louco, velho. Que isso. Os caras lá... Pô, os caras são... Isso daí é coisa que tem galera que nem sabe, né? A galera... Ele tá falando... Pra ver, você acha que alguém vai... Você acha que alguém vai te botar senador aí sem ter nada contra você? Imagina, irmão. Você gastaria 20, 30 milhões pra botar o cara sem na dor sem ter uma imagem do cara matando e estuprando uma criança? Só pra galera entender aqui a Ilha do Epstein. Eu já comentei sobre isso aqui na minha live. Até a Débora Barbosa já falou sobre isso há muito tempo atrás. Não sei se sabe quem que é, mas eu já falei. É a ilha lá que os caras levam os bam, bam, bam aí pra fazerem eles passarem por essas situações aí de estupro, esse tipo de coisa. No celular do Epstein tinha o telefone de Obama... Eles gravam, pra poder chantagear a pessoa depois. Tinha o celular de Obama, de Trump, e dos filhos de Obama e de Trump. Tinha o da menina, tinha o das filhas, mulher. O filho favorito da rainha, o Andrew, foi expulso da família real no enterro. No enterro ele não tinha nem direito mais de usar todos com farda militar e o único que matou gente que foi em combate, que foi ele, com roupa civil normal. Ele foi expulso do exército, ele não pode nem usar nem o título nobiliaco, nem militar. Por causa da ilha. Ele é o filho favorito. O que era um pouco melhorzinho não se lascou. Pois é. Não, os outros que são os merdas, que nunca deram tiro na vida, todo cheio de farda militar no enterro da mãe, o que matou gente que foi pro combate nas Malvinas, ele com roupa civil. Ele foi expulso da... Não é isso? Foi. Não, é complicado, cara. Ou seja, quem que a família serve? A quem que a família serve no final das contas? É isso. O esquema era o seguinte. Vamos dizer que eu botasse Xandão, senador. Eu vou gastar 20, 30 milhões pra Xandão me trair. Agora, se eu tiver uma imagem de super Xandão enrabando um menino de 11 anos, estrangulando ele com data, testemunha, tudo, eu acho que ele vai ser fiel a mim, hein? Imagina você que tá me ouvindo aí. Mesmo que você não seja preso e seja em outro país, ok? Não, mesmo que você não seja preso e tenha sido uma ilha em outro país, só de todo mundo saber que você estuprou e matou a criança, meu irmão. Como é que você vai sair na rua? Como que você vai fazer um negócio desse? Como que uma pessoa que faz um negócio desse acabou? E sua mãe e seu pai vão querer você ter de casa? Seu irmão vai deixar os guris na sua mão mais? Fora que você vai descer totalmente pro inferno, né? Não tem nem... Tem essa ainda, né? Tem o depois, que é o pior de tudo. Não, você pode se arrepender, né? Teve gente que se arrependeu, denunciou, não é isso? Mas isso aí é complicado. É, foda mesmo. Pode se arrepender, mas é complicado, rapaz. Eu não sei falar. Hoje em dia, o ser humano faz tanta coisa, né? Eu falo aqui pra galera live, não tem como a gente julgar e falar quem vai ser condenado e quem não vai. Mas, pô, tem gente que força a barra demais, né? Tem gente que só olha e fala assim, puta merda, esse cara aí, pô, ele vai... Esse aí vai descer com certeza. Tem muita situação que é bizarra, cara. Pelo amor de Deus. É.